Alô galerinha, gostei da geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, professor José Carlos Flauzino, Flau Flau do Português, diretamente do colégio de adentro de concurso aqui em Fortaleza, Ceará. Lembrando, inscreva-se no meu canal do YouTube, alô galerinha. Olha só galerinha, professor José Carlos Flauzino, modulado de desencontro, oficializadíssimo, né? Esse amado próprio, às sextas-feiras, às sextas-feiras, correto? Às sextas-feiras, das 14h às 17h, aqui no colégio de adentro de concurso do Centro. Flau Flau, é com você, amado mestre, concordância. Show! É duas horas ou são duas horas? São duas horas com x. O verbo ser, ele se referindo a tempo, o verbo ser é inexistente. Porém, ele concorda com a expressão numérica. Então, o verbo ser, indicando horas, o sujeito é inexistente. Mas o verbo ser concorda com o número. O verbo ser concorda com a expressão numérica. Nada de falar por aí, não. É duas horas. Não. Certo é? São. São duas horas. São duas horas com x ou com s? Você escolhe. São duas horas. Galerinha, dica fácil e rápida. Memorize, aprendam e não esqueçam. Geração Concurseira, José Carlos Flauzinho. Quero mandar um abraço para o meu amigo Gordão. Gordão! Um abraço, Gordão! Profe Wagner Lobo, a camisa aqui está top. Olha só. Valeu, Gordão! Gente, professor Wagner Lobo, no Tropa de Elite, quinta-feira vai estar bombando. E mais uma vez, lembrando, prof, Tropa de Elite não tem mais vaga. Esgotaram-se as vagas. Vá abrir agora o intermediário. E também, no próximo mês, o Tropa de Elite vai bombar. Bombar na sala 7 vagas limitadas. Mais uma vez, vem para Tiradentes. Grandes conquistas começam aqui. Lembrando, mais uma vez, para você não esquecer. José Carlos Flauzinho, modular. Dez encontros, sextas-feiras, nas 14h às 17h, aqui na sede do Colégio Tiradentes de Concurso do Centro, em Fortaleza, Ceará. Então, um beijinho especial para todos os grupos que participam. De todos os grupos, Detran, Questões de Debate, Tiração Concurseira, Rateio de Concurso 2017-2018, Carlos Vigílio, Nascimento, meu amigo Kelton, meu amigo Kenilson também, Simone Varone, Jacardo Flauzino. Um beijão para os filhos do Jacardo Flauzino. Bili Fofo, valeu! Tchau! Quem é o Bili Fofo? Quem é o Bili Fofo? É o Wagner Lobo. Valeu! É isso aí, galerinha. Tiração Concurseira, antenados, 24 horas, para deixar vocês sempre super atualizados. Então, inscreve-se no meu canal do YouTube. Alô, galerinha. Tchau, tchau! Tchau!